O avião chegou em Teresina às duas horas da manhã, trazendo os pacientes com Covid do estado do Amazonas. Várias ambulâncias e profissionais da saúde estavam a postos. O superintendente do Ministério da Saúde, Ferdinand Soares Feitosa, acompanhou tudo de perto. A princípio eram 15 pacientes, mas um desaturou lá na hora do embarque e estão vindo 14 pacientes aqui para a nossa capital. Todos irão para o Hospital Universitário, nós estamos aqui com o Exército dando apoio, o SAMU, que está com 11 ambulâncias, e toda a estrutura de funcionamento, de logística aqui, tanto do HU como da Fundação Municipal de Saúde. O superintendente do Hospital Universitário falou a respeito do estado de saúde de todos os pacientes. Todos estão vindo com um quadro de pneumonia viral importante, sendo quatro pacientes sabidamente graves. A gente vai aguardar a chegada deles aqui, mas já sabe de antemão que de quatro a seis pacientes são pacientes que exigem cuidados especiais. Michele Braga, representante do governo do Amazonas, agradeceu todo o tratamento que os pacientes estão tendo em nosso estado. Nós estamos super agradecidos pela disponibilidade, pela preocupação, pelo cuidado que o povo piauiense, o governo piauiense, o governo piauiense, está preocupado com os nossos pacientes. Eu venho aqui, em nome do governo do estado, agradecer essa hospitalidade, esse carinho, esse cuidado, essa preocupação para com os nossos pacientes, com o nosso povo amazonense. Os profissionais da saúde estavam atentos a todos os cuidados necessários com os pacientes, que em seguida foram todos levados para o HU, Hospital Universitário de Teresina. Obrigado.